Vem, 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 descubra Campo Grande que a gente tem Vem, 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 e viva esse orgulho, viva Campo Grande Eu te amo Campo Grande e tenho orgulho de viver aqui Na capital dos IPs e do pôr do sol mais lindo que eu já vi Campo Grande dos meus sonhos e dos planos que eu quero viver Nossos parques e alaras voando, lugares incríveis pra conhecer Soba, xipa e tereré, culturas, artistas que você quiser Campo Grande, que é minha e que é nossa É do turismo, é de quem vier Vem, 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 descubra Campo Grande que a gente tem Vem, 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 reviva esse orgulho, viva Campo Grande Vem, 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 descubra Campo Grande que a gente tem Vem, 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 reviva esse orgulho, viva Campo Grande Vem, 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 descubra Campo Grande que a gente tem Vem, 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 reviva esse orgulho, viva Campo Grande Vem, descubra Campo Grande e você também Vem! Vem, 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 Obrigado.